O novo controle do Xbox, em parceria com o lançamento das Tartarugas Ninja, você vê? Que legal, velho! Bota a imagem aí. Estão falando bem, viu? Ah, é? Na série? Estão falando bem das tartarugas. Ah, 90% do filme, é. Dá uma olhada. E, ô Mondas, abre aí também o Instagram do IGN Gringo, que eles postaram um vídeo mostrando o controle na mão. Nossa. Que é muito irado. É que ele ia cheirar o controle. Cadê? E detalhe, ô Davis, controle não vai ser vendido. Não vai ser vendido, é sorteio. Só sorteado. Para o mundo inteiro, que tem Xbox disponível. Vai valer. Vai, é a bala. Mas os influenciadores ganham também? Não, parece que não. Assim, o Gênero recebeu, né? Então, ela deu. Mas o Gênero é o Gênero, né? Esse controle, que, assim, além de muito irado, tem uma pizza enfiada e tem cheiro de pizza. Caralho, tem uma pizza mesmo. Tem cheiro, tem cheiro, Krois. É o primeiro controle com cheiro. Primeiro? Será que é o primeiro? Então, é sempre isso. Olha lá, e tem um para cada tartaruga, né? Ah, que legal. É um maneiro demais. Muito maneiro demais. Ó, Donatello, Michelangelo. E o Leonardo. E o Leonardo, tem cheiro de queijo com orégano. Leonardo. Incrível isso aí. Aí, ó, o controle, como é que é? Ah, é um negócio que é... Olha que irado, cara. Ele é uma pilha extra. Aí tem uma essência. Ah, a essência vem e você bota ali. Caraca, que loucura. Olha que loucura. Muita grana vai valer isso aí, Krois. Muita grana, cara. Isso vai valer muito. Mas, ó, é isso aí que eu falei. Ah, tem um com três pilhas e duas pilhas? Não entendi. Não, não, não. As duas pilhas são do controle. As três pilhas são da essência. Ah, da essência? Não é. É só da essência. Pra soltar a essência. Ah, isso. Muito maneiro, hein? Eu achei que era um extensor de pilha. Seria maneiro. Mas ele deve deixar o controle pesadinho. Deve. Maneiro demais. Não, muito maneiro. Maneiro demais. Isso aí, o cara que só quer jogar, ele vai falar, pô, legal, mas não preciso. Agora, pro cara que é colecionador, pro cara que ama a marca... Não, mas se eu teria um controle desse, se eu tivesse, né? Eu não jogaria com ele, não. Não. Deixaria ele parado, né? Eu sei o quanto isso vai valer, tá? Maneiro. E aí, sim, olha só. Aí é edição especial. Isso. Não vai ser vendido. Aí vai ter um valor absurdo. Isso que a gente tá falando de coleção, sabe? Pro colecionador, isso aí é raríssimo. Muito da hora. Muito maneiro, né?